Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo para o canal pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o coco licuri. O coco licuri pessoal é muito conhecido aqui na minha região, aqui na Bahia, né? A gente consome ele verde. O verde a gente consome o cozido pessoal. Já coloquei alguns aqui na panela para poder fazer um cozido. Aí dentro dele tem uma massinha que é uma delícia ele cozido. Mas aqui o mais comum a gente consumir ele assim, ó pessoal, seco. Quebra aqui, Júnior, dois. É, não sei se na região de vocês aí tem desse coco pessoal. Aqui eu vejo uns vídeos de algumas amigas, da minha amiga Josi, por exemplo, do nosso jeito lá na roça, ela sempre mostra o coco babassu. Aqui na minha região não tem. E eu tenho a curiosidade de saber como é esse coco babassu, o sabor dele. Aí o coco licuri, ele é uma delícia. No tempo da minha infância pessoal, os meus pais, os conhecidos meus pais usavam usavam muito pra fazer óleo, né? Usavam muito pra fazer óleo. Dessa massinha aqui ele tem bastante óleo. Mas a gente consome ele seco, pra fazer paçoquinha, pra fazer cocada, geladinho. Bastante coisa ele serve, né? Pra colocar em munkuzá, em canjica, até mesmo em bolo, né? O leite, tirar o leite dele é muito gostoso. E hoje vou fazer um cozido aqui de coco, coco verde, coco licuri. Me diz aí se na região de vocês tem, se vocês conhecem esse coco. Se vocês gostou do vídeo, pessoal, deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Ficarei muito grata, viu? Aqui é mais um simples vídeo pro canal, mostrando o que é que tem aqui na nossa região. Era pra fazer um vídeo lá no mato, pessoal, mas não deu, retirando o caixa de coco. Mas a próxima vez que eu tirar o caixa de coco, vou mostrar pra vocês como é o pé do licuri e como que é ele também maduro, né? Como fica, ele caindo. Até o próximo vídeo, pessoal.